Olá pessoal, bem-vindo novamente ao meu METO ESPAÇO. Faz um tempinho que eu não posto um vídeo, mas espero que tenha gostado do último vídeo, que foi a maravilhosa pescaria. Vamos ver o que nós vamos fazer hoje. Os aplicativos que eu tenho. Vamos dar uma volta para os aplicativos. O de Cred, aquele dia ficou muito ruim, aquela luta de Cred. Vamos ver esse aqui, porque ele não é o jogo completo. Então vamos conhecer um pouco. É da Universa. Under All Oculus Studios. Tá até a musiquinha a gente falando. Eu estou ansioso por um Dragon Ball em realidade virtual. Seria muito interessante. Conforto imersivo, claro. Os demos são legais. Através dos demos a gente vê se vai gostar do jogo ou não. Porque esse jogo é caro. Eu tenho um braço legal. Tem uma peninha no meu braço. Ah, já entendi. Ah, eu tenho essa porcaria de conforto. Muito bonita a minha espada. E aí vem. Agora eu ganhei escutinho. Opa! Saiu do escudo Entendi, eu tenho que vir para cá Ah, aqui, entendi É aqui Olha como eu sou bom de mira Acabou a boleta Não acertei a boleta Cadê meu ajudante? Não acertei Não vazou meu ajudante Todos Não adianta Não adianta E aí oi oi E aí E aí Ai, que ruindade! Já vou acertar, oxe! Ah, se não vou! Esses três são difíceis, viu? Não tem jeito de trocar de mão, não. Estão insistindo ali no tele... Aí! Opa! Opa! Quase! Tá acabando meu tempo? Falta só um? Ih, já tá quase... Já tá quase... Tá quase... Aí! Acabou não? Ah, agora eu posso chegar aí, né? Oi, baixinho! Ainda tem mais alguma coisa aqui? Opa! Mudou! Tem que chegar aqui... Uh, interessante! Um lindo pássaro gigante! Hum... Olha a lua Minhas asas agora são de águias Interessante Entrei dentro da nuvem Fala meu caro Acho que vou comprar esse jogo Parece bem legal Parece muito legal Tá bichinho e agora? Agora vou ter que desfazer isso aí Então vamos ver Vamos virar pássaro E agora? Não tem nenhum portão Meu ajudantinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que é o próximo passo Hum Dei um negocinho Esse trem Capaz que eu não consigo me livrar Se não sair do demo Opa Ai que ruindade de mira Vai na espadinha mesmo Eu acho que estou morrendo Eu acho que estou morrendo Eu acho que estou morrendo Deu arte Light light Bow heart Screenshade Vindade Ace medium heart Controle Slow Fast Slow 30%, Smart, 45%, minhas peninhas, alguma coisa, deixa eu ver aqui Ah, desliguei! Achei! O joguinho parece bem legal Não, eu acho que eu nunca falo Achei! 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 O que é isso? Fazem bagunça na casa dos outros Peguei trem de pássaro Se eu entro Numa árvore desconhecida Eu tenho que sair Intrigante O que é comidinha? O que é comidinha? Malvados? O que é comidinha? O que é comidinha? O que é comidinha? O que é comidinha? Seja! O que é comidinha? O que é comidinha? O que é comidinha? Vem cá! Ei lá, mocinha! Ai, novo! Ah, é um boss! Um boss! Eu não tenho poder melhor, não? Não! Ui, ai! É um boss! Ui, ele ainda tá aqui! Ai! Eu quero esse jogo mesmo! Ai! 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 Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo! Tem jeito de recuperar meu filho! Ui, o miserável que tá ali! Para de matar! Para! Ai! Você vai comer meus bichinhos, meus amiguinhos! Você vai comer meus amiguinhos! Vem cá, boss! Eu vou te matar! Agora é o quê? Ai! Ai, destruiu a árvore! O Paguinho matou! Ai, eu vou morrer! Ai! Ai! Uau! 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 Não deixe-me de matar o meu amigo. Não deixe-me de matar o meu amigo. Não deixe-me de matar o meu amigo. Você está aqui? Não deixe-me de matar o meu amigo. Ai... meu amiguinho tá vivo. Olha só que legal. Um pássaro gigante. Essa dancinha desse é muito interessante. Que dancinha legal. O que é a Charlie? Vou comprar um prato. Estou gostando desse prato. Ah, eu cresci o pássaro. Eu tenho o poder do raio nas minhas mãos. Eu tenho o poder do raio nas minhas mãos. Você é um bom. Eu adoro essa espadinha que brilha. Depois daquele boss, esse jogo literalmente me impressionou. Bom, essa foi a jogatina de demonstração. Para ter mais desse jogo, tem muitos reinos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis reinos. O que acharam do jogo, gente? Vale a pena comprar esse jogo e testar a versão completa? Quem assistiu o vídeo, chegar até essa parte, me responda. Se realmente acho interessante ver o conteúdo desse jogo em meu canal. Tá bom? Vou estar aguardando o feedback de vocês. Vamos voltar para casa. Pronto, de volta do meu meta-espaço, do meu meta-lazer. Vambora! Não se inscrevam, se inscrevam, me sigam, assinem o sininho, compartilhem o vídeo e peçam para outras pessoas se inscreverem também. Conto com vocês. Sem mais delongas, espero contar com vocês no próximo vídeo. Até a próxima!